Vem cá Paula, comemora aqui com a torcida, já beijou todo mundo, já abraçou todo mundo, tá rouca, mas tá feliz. Tô, eu tô sem palavras, eu só tenho a agradecer aos atletas e todo mundo do bairro, porque eles também acreditaram em mim, que só entrei assim de gaiato, mas a gente sempre tem fé e eu falei que a gente ia ficar aqui, que ninguém sabia quem era campeão ainda, ninguém sabia, nem nós, nem praça, a gente sabia que ia ser apertado, mas eu falei assim, não, todo mundo vai ficar até o último segundo, porque um ponto faria a diferença. Esse ano você resolveu assumir a ponta, né? É você que tomou as decisões ali, juntou toda a equipe e comemorar o título, aí tira aquele peso das costas. Tira, agora eu falei que hoje eu ia poder dormir e respirar, que faz um mês que a gente não dorme, só planejando e somando e é isso aí. Essa disputa entre praça e universitário até o último segundo, deixou você de cabelo branco? Deixou, deixou, dor de barriga, dor de cabeça, eu acho que tantos nós, quanto eles, ai, não tem, não tem, não tem explicação, gente. Obrigada, tá? Vai lá comemorar. Olha lá, agora é a hora de levantar o troféu, correr pro abraço. Todo mundo se aglomerando, nossa equipe mostrando aí o título de campeão. Grita! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Aí, gritando campeão e olha pra surpresa, hein? Todo mundo falando do bairro da praça, a expectativa era em relação ao bairro da praça, um ponto de diferença, universitário, sagrou-se campeão. E agora, a galera começa a dar aquela famosa volta olímpica, gritando é campeão! É, que expectativa, hein, gente? Que loucura, loucura, loucura. Expectativa gigantesca. E vamos lá falar com a galera. E aí